Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Gente, olha quem está aqui comigo. Eu. Eu quem? Maísa. Maísa. Eu vim para cá hoje, tenho muitas amigas. Ei Maísa, deixa eu falar aí para o pessoal o que eles mandem falar com eles, perguntar como é que eles estão. Vou. Pergunta aí, alto para eles escutarem. Olha, oi pessoal, eu vou hoje escandar babá então. Como o zumbi já foi, eu não vou poder falar hoje. O zumbi já foi. O que foi, babá, tá se rindo, Deus? Então, meus amores, no vídeo de hoje eu vim contar para vocês como foi que eu iniciei o canal, como foi que eu tive a ideia de iniciar nesse lindo e maravilhoso canal. Mas antes, deixa aquele super live, gente, dando com força o dedo nesse like, tá gente? Se você ainda não for inscrito, né Maísa? Sim. Se não for inscrito, se inscreva no canal para fazer parte da nossa família, né gente, que está me cantando graças a Deus e cada dia mais, né gente? Então, vou começar logo, né? Sem enrolação. Então, gente, como foi que começou? Eu ficava assim, eu sempre gostei de assistir os vídeos no YouTube de outras pessoas. Quando eu estava querendo saber de alguma coisa, eu pesquisava. Quando eu tinha dúvida de outra coisa, eu pesquisava. Aí fui me aprimorando mais, fui vendo algumas dicas, fui observando como é que funciona esse meio, sabe? Esse meio de YouTube e tudo mais. Aí... Eu tive um pouco de medo, porque eu não sabia nem para onde ir, sabe gente? Eu não sabia como era que fazia para gravar, eu não sabia como era que fazia para editar, eu não tenho noção de nada. Mas, se você voltar aí no canal, está aí um vídeo lá que eu coloquei, é... Celebração da Páscoa. Foi esse vídeo aí, eu liberei assim, foi na igreja. Quando eu fui, eu gravei esse trechinho. Aí eu falei, eu pensei, né? Ah, vou colocar isso lá no canal para ver no que dá. Vou jogar para ver se dá certo. Aí eu coloquei esse vídeo. Com esse vídeo, eu ganhei uns 5 inscritos, 10 inscritos, né? Aí eu nem liguei. Deixei passar lá uns 10 dias, quase um mês lá, eu acho, por aí. Aí eu nem liguei mais, nem dei mais atenção, sabe? Porque eu fui viver a minha vida normalmente. Aí me deu vontade de postar um vídeo que foi minha sessão de fotos, se eu não estou enganada. Aí sei que fui enviando, fui enviando... Fui enviando essas fotos. O que foi, Marisa? Nada. Desculpa, Marisa. Fui enviando essas fotos. Aí fui postando, fui pesquisando mais e fui gostando da coisa, gente. Eu fui gostando. E as pessoas começaram a comentar. Aí ficou, tomei coragem de falar. Que foi, Marisa, me ganhou de gareta. E por quê? Aí eu achei engraçado. E foi? Fui. Sei que aí, gente, eu fui postando os vídeos, fui conquistando, graças a Deus, cada um de vocês. É, dificuldade a gente tem no canal, sabe, gente? Eu tive e hoje eu ainda tenho. Você que está com o seu canal começando agora, não desanime. Se você pode pensar que o seu inscrito não aumenta, não sai do canto. Mas, minha gente, vocês têm que entender uma coisa. Essa vida de ser youtuber não é fácil. E você não consegue seus inscritos de um dia pra noite. É tudo um processo. Você tem que ter paciência. Você tem que persistir naquilo. Eu tive muita dificuldade quando foi pra mim escolher meus editores. Porque, ó, eu não sabia nem pra onde era que ia. Eu não sabia mexer em editor. Eu não sabia mexer em editor nenhum. Agora é afogado, né? E eu não, né? Olha que é afogado. Muito mais ruim. Aí, gente, eu tive muita dificuldade porque o meu celular não cabia nada. Tinha que estar pagando tudo pra gravar vídeo. Eu não gravava nada do futuro. Aí não gostava, gravava de novo. Aí não gostava, gravava de novo. Tipo, já vou gravar, mas não. Aí depois, com uma hora, duas, aí eu soltava as bordas. Digo, não, agora eu vou. Aí fui gravando. Fui pesquisando. Fui aprendendo a mexer com os editores dos vídeos. Fui aprendendo a fazer capa que eu não sabia. Meu Deus. Eu pensava, meu Deus, como é que eu vou fazer uma capa com vídeo? Eu não sei nem como é que funciona esse negócio de colocar capa. E aquela coisa toda, minha gente. Tanto que eu colocava os vídeos secos, sem nada. Só jogava lá de todo jeito e tá bom. De jeito que chegar aí tá bom. Não importava. Mas, gente, não desistam. Se é isso que vocês querem pra vocês, não desistam, tá? Porque é uma coisa. É uma coisa que a gente... Sei lá, a gente vai acostumando e vai gostando. Eu estou apaixonada pelo canal. Se eu soubesse que eu ia gostar tanto dessa fase que eu tô passando agora com vocês aqui no canal, eu teria começado bem mais antes. Mas como eu não tinha noção, né? Nem... Não sabia. Mas quanto mais eu gravo, mais eu quero gravar. Quanto mais eu posto, mais eu quero postar. Então, amiga, você... Tá desanimada com o seu canal? Não tá crescendo os inscritos? Não tá chegando? Amor, não se preocupe. Tudo tem o seu tempo. Tudo é devagar. Continue fazendo seu trabalho. Continue postando seus vídeos. Capriche nas edições. Procure aprender cada vez mais. Pesquise sobre o assunto. Viu? Aprenda a utilizar o seu canal. Que tem muita coisa que ajuda bastante a gente na divulgação, viu, gente? Não desista, não. Então, gente, o vídeo foi só esse. Só pra falar, assim, como foi que eu comecei o canal, né, minha gente? Pra vocês terem uma ideia. Eu espero que vocês tenham gostado. Não é, Marisa? Sim. Como é que diga agora? Deixe seu joinha, viu? Deixe seu joinha. Se não for inscrito. Se não for inscrito. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixe sugestão de vídeo. Deixe sugestão de vídeo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Na casa do meu irmão. Na descrição do vídeo, mulher. Se inscreve no vídeo. É, fala assim. Siga minha irmã. Diga. Siga minha irmã. Diretinho. Até aqui. Não, siga ela lá nas redes sociais. Siga ela nas redes sociais. Que vai estar passando aqui em cima pra vocês. Aqui em cima. Aqui assim, olha assim, olha aqui, olha. Aqui, olha. Aqui em cima, né? Diga, siga ela lá no Instagram. Lá no Instagram. Que é a rede social. É. Diga, que é a rede social. Que é a rede social. Que ela mais usa. Que ela mais usa. Diga. Um beijo. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Então é isso, gente. Me siga lá nas redes sociais. Facebook e Instagram. Que eu vou deixar aqui em cima pra vocês, tá bom? Me siga lá no Instagram, gente. Porque é o que a rede social que eu mais uso. Eu tô sempre por lá. Qualquer dúvida, pode deixar lá no direct pra não estar respondendo vocês, tá bom, gente? Então o vídeo foi só esse. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, Maísa. Tchau, 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 tchau. Tchau, você também. Gostei do vídeo e vai lá. Gostei. Muito bom. Tá tão bom. Sota bem. Tchau. 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 Tchau.